Oi, estamos aqui novamente, como havíamos nos comprometido com vocês, em mais um face to face, em mais uma participação ao vivo pelas redes sociais, pelo Facebook. Dessa vez nós vamos tratar de temas que têm aparecido na nossa página no Facebook, as pessoas têm interagido com as nossas publicações e várias dúvidas foram levantadas. Então hoje nós estamos aqui, eu pessoalmente, para sanar essas dúvidas. Então estou aqui com a Nara, a Nara está aqui do meu lado e ela vai fazer as perguntas das principais questões que apareceram no Facebook e eu vou procurar responder para vocês. E nós vamos fazer isso com frequência, todas as vezes que temas importantes forem aparecendo, nós vamos chamar você para a participação aqui ao vivo, para que eu possa ir tratando desses temas. É assim que a nossa campanha vai acontecer. É uma participação frequente de vocês e nós aqui do nosso lado. Vamos lá, Nara. Então a primeira pergunta, Edinho, por que você fechou a gota de leite? Olha, esse foi um debate que aconteceu longamente em 2008, onde na época, por conta da disputa política, falavam que eu fechei a gota de leite. Eu nunca fechei a gota de leite. Na verdade, naquele momento, a cidade passava por uma reestruturação hospitalar, nós investimos muito para que a gota de leite fosse um hospital de referência para a saúde da mulher, portanto ali nós colocamos uma estrutura para que a gota fizesse pequenas cirurgias, para que a gota fosse ambulatório da saúde da mulher, para que a gota ali, ela articulasse os principais programas da saúde da mulher. E foi isso que aconteceu. Também é importante dizer que a Santa Casa, naquele momento, também passava por uma reestruturação. e a Santa Casa foi objeto de intervenção a pedido do Ministério Público Federal e nós, nessa reestruturação, a maternidade da gota de leite foi para a Santa Casa, porque naquele momento nós não tínhamos condições de construir uma UTI neonatal na gota de leite, nós não tínhamos condições de construir uma UTI para a mulher, então era arriscado que os partos acontecessem na gota de leite, como já havia acontecido em anos anteriores, quando o parto se complicava, a mulher era colocada dentro de uma ambulância e levada até a Santa Casa, muitas vezes isso não dava tempo e nós tivemos vários óbitos de mulheres que em processo de parto perderam a vida. Então, com essa preocupação, a maternidade foi para a Santa Casa, ficando a gota de leite como hospital referência da saúde da mulher. Eu só posso elogiar o que foi feito, o esforço que foi feito para que a gota tivesse condições de montar a sua UTI neonatal e a UTI também adulta, por isso hoje a gota de leite tem condições de fazer partos novamente, sem nenhum risco para a mulher, porque hoje tem UTI neonatal e tem UTI adulta. Portanto, as mulheres que tiveram alguma complicação durante os partos, hoje tem uma infraestrutura na gota de leite para que essas mulheres sejam atendidas. Então, eu penso que um governante tem que cuidar daquilo que funciona. Se hoje a gota de leite tem um funcionamento adequado com a maternidade e com UTI e mais a estrutura de um hospital, eu penso que isso tem que ser mantido, incentivado e se possível incrementado e nós vamos continuar investindo muito na saúde da mulher em Araraquara, como nós sempre fizemos. E nesse sentido a gota de leite terá um papel importante no nosso governo, caso a população de Araraquara nos dê a oportunidade de governar a cidade mais uma vez. Alguns eleitores perguntaram sobre vendas que você teria feito no seu governo aqui em Araraquara. Então, são três perguntas. Por que você vendeu o hotel municipal, a rua da Cutrale e o estágio municipal? Olha, primeiro, para que as pessoas entendam, a prefeitura, ela tinha o hotel Eldorado e o hotel municipal. Não era só o hotel municipal, eram dois hotéis. Num contrato extremamente oneroso, onde o contrato dizia que a prefeitura era responsável por toda a manutenção dos hotéis, por um aluguel na época muito abaixo do que o mercado deveria cobrar. portanto, um aluguel muito aquém das necessidades que o contrato exigia, portanto, o contrato era oneroso para a prefeitura e o que a prefeitura recebia não cobria as despesas. E a pergunta que na época eu fiz, igual a parte da cidade de Araraquara fez, foi a seguinte, por que a prefeitura tem que ser dona de hotel? O que que isso é importante para o povo de Araraquara? Então, nós abrimos um processo de listação, vendemos os dois hotéis e com o dinheiro nós investimos na compra dos antigos pavilhões da Facira. Infelizmente, a Facira também acabou e nós vamos trabalhar para que a Facira volte. E esse espaço que nós compramos é onde hoje tem o Centro de Convenções. Mas, isso sim era importante para o município, o município ter um centro de convenções para que isso vocacionasse Araraquara como um grande centro de atração de eventos, pela localização que Araraquara tinha, pela vocação logística que a cidade de Araraquara tinha. Então, naquele momento, o estratégico para o município era não perder os pavilhões da Facira, para que a cidade tivesse ali o seu centro de eventos. O seu centro de feiras. E é importante que se relembre também, e a população de Araraquara lembra, não é só a Facira que nós realizávamos lá. Nós realizávamos a Facira, a FEPAGRE, que era a feira do pequeno agricultor. Isso também era importante para a economia local. Nós queremos trazer de volta a Facira, queremos voltar a organizar a FEPAGRE e queremos agora, como esse espaço é da prefeitura, queremos atrair muitos eventos, vários eventos, vocacionando Araraquara como um grande centro regional de eventos. Então, foi por isso que nós vendemos, porque naquele momento não tinha importância nenhuma a prefeitura ser dona de hotéis. Lá na década de 60, começo da década de 70, pode até ter tido importância, porque o município não tinha hotéis para abrigar os seus viajantes, as pessoas que vinham para atividades de negócios. Naquele momento, podia ter importância do ponto de vista do desenvolvimento econômico. Hoje não tinha. Isso no começo do século XXI não tinha importância nenhuma Araraquara ser dona de hotéis. Mas era importante Araraquara manter e ser proprietária dos pavilhões da Facira e construir ali um centro de eventos. Então, foi por isso que nós fizemos. A rua da Cutrale, a Cutrale ia fazer uma fábrica de suco hidratado no Guarujá. Eu procurei a direção da Cutrale para que essa fábrica fosse construída aqui em Araraquara, que o suco hidratado fosse faturado aqui em Araraquara. Por quê? Primeiro ele agrega mais valor. Ele agregaria mais valor ao nosso ICMS, aumentaria a nossa capacidade de arrecadação e também ele geraria mais empregos, principalmente para o setor logístico. Empregos não só na fabricação, mas também empregos na área de transportes. A Cutrale disse que a única chance, a oportunidade que ela teria de construir a fábrica em Araraquara era se ela conseguisse unificar as suas duas plantas. Ela tinha metade da sua planta cortada por uma via e a outra metade, evidentemente, do outro lado da via. Então, a área da Cutrale era dividida em duas partes com uma via passando no meio. Eu achei por bem que a Cutrale construísse a fábrica aqui em Araraquara, como foi feito. Teve um impacto muito positivo no ICMS, a fabricação do suco hidratado aqui em Araraquara, gerou empregos, gerou arrecadação para o município e com os recursos de uma quadra, na prática, que foi o que impactou mais a população, nós equipamos todo o pronto-socorro do Melhado, que infelizmente também foi fechado, que nós também queremos reabrir o pronto-socorro do Melhado. Então, os recursos dessa rua, nós conseguimos o dinheiro do governo federal para a construção do prédio. E todo o equipamento do pronto-socorro foi adquirido, equipamentos na época de última geração, que fez com que aquele pronto-socorro fosse o mais moderno do Brasil. Esses equipamentos foram adquiridos com esse recurso. Portanto, a cidade ganhou com a construção da fábrica de suco hidratado em Araraquara, ganhou quando a cidade teve o pronto-socorro mais moderno no interior de São Paulo, que infelizmente foi fechado, que eu repito, nós vamos reabrir. Portanto, o povo de Araraquara ganhou. O estádio municipal. O estádio da Fonte Luminosa tinha dezenas de pedidos de penhora e execução por conta das dívidas que a ferroviária tinha. O estádio seria executado, ele seria levado a leilão por conta das dívidas. Na época, o Clube Araraquarense sempre quis comprar o estádio municipal, porque o clube não tinha para onde expandir e o estádio municipal era colado ao Clube Araraquarense. Eu fiz uma proposta ao Clube Araraquarense. Se eles quisessem comprar o estádio municipal, que eu não tinha como modernizar o estádio municipal. As arquibancadas eram construídas no alinhamento da via pública, portanto da Rua 9. da Rua Maitá. Todas as arquibancadas, de um lado era a Rua Maitá, do outro lado o Clube Araraquarense. Não tinha para onde crescer. Então, com o dinheiro que o Clube Araraquarense ofereceu pelo estádio municipal, nós quitamos as dívidas da ferroviária, ficamos com o estádio da Fonte Luminosa. Não é só o estádio, todo o complexo da Fonte Luminosa veio para o município, o estádio, o parque aquático, que eram todas benfeitorias simbólicas historicamente para o município. É inadmissível que o município permitisse que o estádio da Fonte fosse a leilão. Para você ter uma ideia, toda a estrutura de trampolim do parque aquático é histórico, incluindo a memória dos araraquarense, o que tinha ali, várias pessoas nadavam, saltavam de lá. Então, não era só salvar o estádio, era salvar também o parque aquático. E foi isso que nós fizemos. Porque esse dia nós salvamos o patrimônio da ferroviária, que passou para o município, depois eu consegui recursos junto ao governo federal. E nós construímos o que é hoje a Arena da Fonte, portanto a cidade ganhou, tendo a primeira arena multiuso do Brasil, enquadrada nos padrões FIFA, salvamos o parque aquático e construímos um outro estádio municipal. Lá no Botânico, nós construímos o estádio municipal e transferimos, inclusive, para lá, toda a estrutura do estádio municipal. Se você for lá, o portal de entrada que está no Botânico é do estádio municipal. E nós fizemos o estádio municipal com 5 mil lugares totalmente coberto. Infelizmente, hoje, também por falta de manutenção, está numa situação muito degradada o estádio municipal, que nós vamos recuperar novamente, pode ter certeza disso. Então, a cidade ganhou um novo estádio municipal, nós salvamos a Arena da Fonte Luminosa, o Parque Aquático e, além de tudo, ainda conseguimos, para o município, a antiga sede social do Clube Araraquarense, que é o Palacete das Rosas, um prédio tombado, historicamente tombado, claro, como todos os prédios do município, também sofre por abandono, os cubinhos estão comendo toda a forração do prédio, nós também vamos recuperar, pode ter certeza. No balanço, portanto, o município ganhou muito, ganhou o Palacete das Rosas, ganhou um estádio municipal no Botânico, salvamos o Parque Aquático da Feuviária e salvamos o estádio da Fonte Luminosa, hoje é a Arena da Fonte. Edinho, tem uma pergunta sobre o reajuste aos servidores. Por que você não deu reajuste aos servidores durante a sua gestão? Isso não é verdade. Nós repusemos as perdas dos servidores, evidente. Um prefeito, muitas vezes, ele não faz tudo aquilo que ele gostaria de fazer, mas o que é importante, o servidor sabe disso. A porta do meu gabinete nunca esteve fechada aos sindicatos de servidores. Os sindicatos de servidores entravam quantas vezes eles precisavam para o diálogo na minha sala e nós conversávamos de forma muito aberta, de forma muito transparente. E eu mostrava os dados de arrecadação da prefeitura, mostrava quanto que eu tinha condições de repor de perdas, mostrava que outros benefícios eu podia atender, além do reajuste salarial, porque muitas vezes você não pode dar reajuste salarial, mas você pode estabelecer o plano de saúde do servidor, que fui eu que estabeleci o plano de saúde do servidor, que infelizmente acabou também. Nós fomos nós que estabelecemos. Às vezes você não consegue dar o reajuste que os servidores pedem, mas nós criamos o SESMID, que era um serviço que cuidava só da saúde do servidor municipal. Ali nós recuperamos servidores que tinham problemas com drogadição, com dependência química, alcoolismo. Nós estabelecemos uma política de segurança do trabalho, que era exemplar. nós valorizamos a CIPA, valorizamos os CIPEROS, valorizamos toda a política de segurança do trabalho. Nós estabelecemos o plano de cargos e salários para os servidores, que os servidores não tinham. Infelizmente o plano foi descumprido, mas nós criamos o plano de cargos e salários dos servidores. Os servidores sabiam efetivamente o que eles precisavam fazer para crescer na carreira. Portanto, se eu não atendi todas as reivindicações salariais, é porque eu não tinha condições. Mas no meu governo, eu não endividei a prefeitura, a prefeitura não passou por um processo de endividamento difícil, porque eu governei sempre com muita racionalidade. Se eu tinha condições de fazer, eu fazia. Se eu não tinha condições de fazer, eu mostrava porque eu não tinha condições. E sempre respeitei o sindicato. Respeitei o sindicato. Os servidores fizeram greves, fizeram manifestações, e eu sempre respeitei o sindicato. Não é porque tinha greve ou manifestação que o sindicato era alijado do diálogo. Ao contrário, o sindicato sempre teve o mais amplo acesso ao diálogo. A minha sala nunca teve as portas fechadas para os representantes dos servidores municipais. É assim que vai continuar sendo. Vou dialogar muito, conversar muito com os servidores. Vou tentar reparar todos os erros e equívocos que foram cometidos em relação aos servidores. O sindicato vai ter porta aberta comigo. Nós vamos negociar constantemente, como sempre fizemos, e vamos tentar trazer de volta os benefícios que foram tirados dos servidores. Nós vamos trabalhar muito para que eles retornem. Como você vai fazer isso em uma prefeitura endividada? Olha, primeiro, cortando os gastos que podem ser cortados. chamando todos os fornecedores para que os contratos sejam negociados. Se gorduras forem detectadas, essas gorduras serão cortadas. Portanto, nós vamos racionalizar o custeio. É possível, sim, racionalizar o custeio da prefeitura. Eu conheço a máquina, eu sei como a máquina funciona, eu conheço o orçamento municipal. É possível, sim, racionalizar o custeio. E, evidentemente, pactuar com os servidores, por meio do sindicato, aquilo que é possível ser feito. Tudo aquilo que for possível se fazer, nós vamos fazer. Faz um pouco esse ano, faz mais um pouco o ano que vem, vamos fazer. E, aos poucos, nós vamos devolvendo ao servidor a capacidade de diálogo com o chefe do executivo. E, evidentemente, devolver ao servidor tudo aquilo que ele perdeu no último período. Todos os benefícios que foram retirados dos servidores municipais. E, por último, agora a gente já está chegando a quase meia hora de conversa. Vamos terminar com uma pergunta sobre a cidade. Por que você abandonou o centro? Essa é uma lenda, né? Ela alimenta, infelizmente, algumas lendas. Eu nunca abandonei o centro. Evidente que, com o orçamento participativo, nós governamos atendendo as prioridades que a população escolhia. Então, bairros que estavam sem asfalto, desde a década de 50, década de 60, década de 70, nós atendemos, asfaltamos 1.800 quadras, levamos pós-saúde para bairros que não tinham pós-saúde, escola, ampliamos unidades educacionais, levamos CRs, levamos programas sociais, criamos programas para atender a população que mais precisava. Mas não significa que nós abandonamos o centro. Nós recuperamos. A Aracuara tinha um sonho antigo, que era transformar a 9 de julho num boulevard. Nós transformamos a 9 de julho num boulevard. A Aracuara tinha um sonho antigo, que era a recuperação da Rua 5. Nós recuperamos a Rua 5. Tudo isso que está aí, de obra, fomos nós que fizemos. Nós recuperamos a Praça da Matriz. Nós recuperamos a Casa da Cultura, na época. Recuperamos o prédio da Câmara Municipal, que é um prédio histórico. Nós adquirimos o Palacete das Rosas. Nós recuperamos o Teatro Municipal, que também passava por dificuldades imensas. Nós modernizamos toda a iluminação pública da área central. Portanto, nós fizemos muitas coisas para o centro da cidade. Porque o centro é o local que todo mundo convive. É onde a cidade se encontra. A cidade se encontra no centro. Então, nós valorizamos o centro. Agora, evidentemente, que nós olhamos para a população que mais precisava. Nós olhamos para a população que mais sofria, para a população que estava há décadas sem benfeitorias nos bairros, sem programas sociais, sem programas na área da saúde, porque não tinha unidade de saúde, sem atendimento na área educacional. Tudo isso nós fizemos. Mas nós fizemos muitas coisas na área central também. Legal. Então, essas são as sete perguntas de hoje. Depois a gente volta com mais perguntas. Isso vai acontecer várias vezes. Edinho, quer dar um recado sobre sua agenda de hoje à noite? Hoje à noite, nós estaremos no Jardim Dayá. Fala o nome da rua aí para mim, Naira. Ariemi Gualtieri. Rua Ariemi Gualtieri. É um nome difícil. Ariemi Gualtieri. Ariemi Gualtieri, 52, no Jardim Dayá, 19 horas. O nome da rua é difícil, mas se eu não me engano é a casa do Jair. É isso. Então, todo mundo lá na casa do Jair para a gente conversar um pouco, falar sobre o programa de governo para a nossa cidade, falar sobre as prioridades para a nossa cidade. Nós estamos percorrendo todas as regiões de Araraquara. Hoje é a vez do Jardim Dayá. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, nós vamos fazer também várias vezes. A nossa campanha será construída dialogando com você, de forma muito interativa, porque você já sabe, nós governamos junto com você por meio do orçamento participativo, dos conselhos municipais e das conferências. e vamos construir essa campanha novamente junto com você, para que a gente, a partir de janeiro, governe também junto com você. Muito obrigado. Até mais.